Miriam Belchior tomou posse hoje como a nova presidenta da Caixa Econômica Federal. Ela foi coordenadora do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, no último ano do governo Lula e ministra do Planejamento durante todo o primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. Durante a posse, Miriam Belchior destacou o objetivo de manter a Caixa Econômica como uma das principais parceiras do governo federal para a implantação de políticas públicas. No discurso, a ex-ministra do Planejamento ressaltou o compromisso de construir outros 3 milhões de moradias populares pelo programa Minha Casa Minha Vida e disse que o banco deve estar em sintonia com a nossa fase do país, trabalhando para gerar crescimento e reduzir as desigualdades sociais. A nova presidenta da instituição afirmou ainda que é preciso investir em outras carteiras de investimento, como por exemplo em transporte público. A Caixa seguirá reafirmando a cada dia a compatibilidade entre sua atuação social e de mercado. Na liderança da Caixa nesse próximo período, perseguirei uma agenda de sustentação do patamar alcançado pela Caixa até aqui, aprimorando ainda mais o seu desempenho e, sobretudo, elevando a qualidade dos serviços prestados pela Caixa a seus milhões de clientes. Acredito também que a Caixa deve estar comprometida com a nova etapa de mudanças no país, uma nova geração de políticas públicas que conjuga os investimentos necessários para o Brasil elevar sua competitividade, a inclusão social, o crescimento econômico e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para tal, a Caixa deverá se desdobrar ainda mais na sua tarefa de parceira estratégica do Estado brasileiro.